Pessoal, meu nome é Pedro Bonenberger, sou repórter da Rádio CBN. Hoje é dia 1º de abril, quarta-feira, são 8 horas e 3 minutos agora. Estamos aqui na CEASA de Belo Horizonte. Hoje e pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo nas suas mídias sociais dizendo que haveria um desabastecimento aqui na CEASA de BH causado pela pandemia do coronavírus. Nesse vídeo, um homem que trabalha aqui na CEASA mostra o pátio da CEASA todo vazio, mas, de acordo com o pessoal aqui da CEASA, esse vídeo foi gravado no sábado. Um dia que já é desse tipo de movimento, em que não há realmente muitos vendedores e muitos comerciantes por aqui, agricultores. Hoje, nessa quarta-feira, olha só como é que está o movimento aqui na CEASA. Nós estamos numa visão aérea aqui do pátio do Mercado Livre de Produtores, o MLP, e a gente vê a quantidade de produtores, a quantidade de produtos que existe aqui nesse local. Então é isso, olha, muita coisa por aqui. De acordo com os produtores, na verdade, as vendas até aumentaram nessa pandemia, porque muita gente, com medo de ocorrer um desabastecimento, acabou comprando mais nos supermercados e, por isso, há ainda maior venda por causa da pandemia. Então a gente lembra que não é motivo para desespero, há comida para todo mundo. Os supermercados, a Associação Mineira de Supermercados, a AMES, garante que não vai ocorrer o desabastecimento aqui em Minas Gerais. E aqui na CEASA, a real situação é essa, olha. Muito produto sendo vendido neste momento, nesta manhã de quarta-feira, aqui na CEASA de BH.